Hello, bebê! Eu tô aqui de novo, começando mais uma sexta-feira com o meu Academia das Apostas aqui do lado. Quando eu digo o meu Academia, é porque ele é meu amigo, né? Se você não conhece e tá chegando no canal pela primeira vez, o Academia das Apostas é o site que eu uso desde 2012 pra fazer análise de dados de desempenho de times. Ele me ajuda a acertar 93% das minhas entradas mensais. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. É o site que eu uso todos os dias, né? Não tenho relação com ninguém do site, não é meu, eles não são patrocinadores, nem nada disso. Não tenho nenhuma relação comercial, é simplesmente um site gratuito que eu uso pra mim. E se faz bem pra mim, eu quero que faça bem pra você. Vai lá, usa, aprende como é que faz, né? Então a gente tá aqui pras melhores análises e os melhores palpites de futebol pra essa sexta-feira, dia 25 do 10, né? Começando o fim de semana com o pé direito. Então bora lá, além das análises, né? Além dos palpites que você pode fazer as suas entradas, pegar seu green. Isso aqui também, esse videozinho serve como um vídeo de aula de análise, né? E você pode, se você observar como é feita a análise de dados, você vai aprender além de tudo, né? Você vai aprender a fazer a sua leitura e pode replicar isso nos seus próprios jogos, né? Quando eu não estiver aqui analisando pra você, você pode muito bem ir aí analisar, que vai dar muito certo, beleza? Beleza? 93% de taxa de acerto gera essa leitura aqui. Então bora lá? Então a gente tem aqui, começando aqui, Udinese Caleri. 1h30 da tarde, horário de Brasília. Olhando aqui os jogos da Udinese. Então a gente tem aqui, a Udinese falhou em marcar duas vezes recentes. Tem duas copas que a gente tira dali, não conta. E a Udinese se envolveu aqui, vamos contar o over 1,5 dela. 1, 2, 3, 4, 5 em 8. É um pouco baixo, né? Então a Udinese se envolveu um pouco mais em over 0,5. Vamos contar o Caleri aqui, a gente tira as duas copas daqui. Também tem oito jogos. O Caleri falhou em marcar quatro vezes, incluindo esse 0,0 aqui. E se envolveu em over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 8. 75% de over 1,5 tem o Caleri recente. A Udinese é mais para o 0,5. Vamos ver o ambas marcam. 1, 2, 3, 4. Está baixo. Então é over 1,5 para o Caleri. 0,5 a tendência recente da Udinese. Vamos ver o resto da análise para a gente decidir aqui o que dá para a gente fazer. Descendo tudo aqui. Como ainda é começo de campeonato, né? Você vai descer tudo aqui. Vai clicar no global aqui, ó. Não dá para ler campanha casa fora ainda. São muito poucos jogos. São oito rodadas ainda, que ainda foi aqui. Não tem nem dez jogos aqui. Então clica no global e a gente tem aqui momentos de gols a partir de 31,45 para baixo. A gente tem aqui dos 31,45 para baixo, a gente tem momentos de gols mais sequenciais, né? Até o final do jogo. Então, do 31,45 até o fim do jogo, né? Vamos colocar aqui, por causa da fragilidade dos dois times, por causa principalmente da fragilidade tão extensa do Caleri aqui, né? Vamos colocar um over 1,5 e uma lei Caleri, tá? Uma lei Caleri também pode fazer, certo? O Udinese ou o empate. Se você não tiver uma exchange, né? Se tiver na casa de apostas, pode fazer uma dessas duas. Então vamos para as sugestões aqui, né? Deixa eu abrir aqui o campo aqui, né? O Udinese e Caleri. Então você pode fazer um over 1,5 ou você pode fazer Udinese ou empate, né? Pode ser, se você tiver em casa de aposta, né? Chance dupla para Udinese ou lei Caleri. Se você tiver numa exchange. É isso? Então tá aí. Udinese e Caleri. Pode ser um over 1,5 ou pode ser Udinese ou empate. Lei Caleri. É para fazer tudo, Ailton? É para botar over 1,5, Udinese ou empate. Dinheiro, a roda aí, em tudo quanto é mercado. Se você quiser, meu bem, você pode. Você pode tudo nessa vida. Não deixe ninguém falar para você que você não pode, né? Eu só não recomendo porque você vai assumir risco demais e pode ser que você não consiga fazer tudo ao mesmo tempo de uma maneira saudável. Então eu recomendo que você escolha a melhor opção e coloque aí o dinheiro, né? Ou você pode fazer o over 1,5 direto, né? Over à frente. Ou você pode fazer até o over limite, né? Você começa com o over 0,5. Espera a sua hora de chegar, né? No over 0,5. Se ela não chegar, você mira o over 1,5, né? Depois que sai um gol, você mira o over limite 1,5 na sua odd de trabalho e assim sucessivamente. Beleza? Vamos para mais? Colônia e Paderborn, 1h30 da tarde, horário de Brasília. Bundesliga 2. Então o que a gente tem aqui recente para esse Colônia aqui? Opa. A gente tem aqui, a gente tira essa copa daqui e conta, vamos contar os overs 1,5 dele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 100% aqui de over 1,5. Vamos contar o 2,5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 em 9, né? 8 em 9 dá 89% de over 2,5 para o Colônia. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 8, 6 em 9, né? 67% de ambas marcam. Então está tendendo aqui o Colônia, over 2,5 com ambas marcam. O Paderborn falhou em marcar duas vezes o Paderborn, né? Esse 3 a 0 aqui e o 0 a 0. Vamos contar o 2,5 de uma vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em 9 dá quanto? 7 em 9. 78% de over 2,5 para o Paderborn. Vamos contar ambas marcam para ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 9. 67% é o mínimo que você precisa para ter uma tendência, né? Então ambas marcam over 2,5 para os dois aqui, recente, né? Os dois vêm se envolvendo em alto volume de gols aqui. A gente desce tudo, né? Globalzinho aqui. Começo de campanha, não tem como ler casa fora. Clica no global. Então a gente tem aqui envolvimento já, um certo envolvimento em HT, né? A partir do 16,30 aqui, né? Já tem aqui alguns momentos, daqui para baixo. A gente tem bastante encaixe de gols. Quando não é para um lado, é para o outro, né? Ambos os times aqui têm tendência em envolvimento em gols, em ambas marcam, não é isso? Então vamos botar aqui, ó. Polônia. Polônia e Paderborn. Vamos colocar o quê? Over 2,5. Ou você pode fazer... Ambas marcam. É isso, né? Over 2,5. Ou ambas marcam. Então tem aí o Dinesi e Cagliari Over 1,5. Ou no mercado de probabilidades lá, né? Ou dupla chance. O Dinesi, o empate, lei e Cagliari. E você pode fazer também, né? Está chegando ali, ó. Vai aparecer lá agora. Colônia e Paderborn. Over 2,5 ou ambas marcam. É para fazer tudo, Ailton? Você pode fazer o que você quiser, mas eu recomendo que você escolha os melhores mercados para você botar o seu dinheiro. Pode ser o Over, pode ser o Over à frente, pode ser o Over Limite, né? Começa aí com o Over 0,5. Se não der, você vai para 1,5. Se não der, você vai para o 2,5. Ou você vai no ambas marcam. Você escolhe, né? Em plenos poderes. Você tem plenos poderes. É isso? Você é extremamente poderoso. Vamos para o próximo. Silkeborg e Alborg, 2 horas da tarde. Horário de Brasília. Campeonato Dinamarquês. Vamos ver o que tem aqui para nós. Silkeborg, recente aqui. A gente tira essas duas copas que tem aqui. Vamos contar o Over 2,5 dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 8, 75%. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100% de ambas marcam. Tendência Over 2,5 com ambas marcam. O Alborg falhou em marcar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O Alborg falhou. Tira as duas copas daqui. Vamos contar o 1,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em 8, dá quanto? 87% de Over 1,5. Acho que o 2,5 está baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 8 está baixo. Então é melhor aqui 1,5. Ambas marcam 1, 2, opa, esse não. 1, 2 e só. Então é 1,5 para o Alborg. 2,5 com ambas marcam para o Silkeborg. Esse campeonato aqui, ele já está um pouco mais avançado. Ele tem aqui 13 rodadas. A tabela desse campeonato aqui vai até 12. Então já virou o turno, certo? Como já virou o turno, a gente vai vir aqui na análise classificativa. Então o Alborg é nono. Nessa área aqui, o Silkeborg fez um 3 a 2 com o Viborg. E um placar de 1 a 0 com o Sondergis, que ele tem aqui no mínimo Over 0,5. O Silkeborg é quarto. Nessa área aqui de cima, você tem... Duas falhas de ataque aqui. E tem envolvimento com Over 1,5 do Alborg. Aqui nos dois jogos, né? Então é 0,5 do Silkeborg. 1,5 do Alborg aqui. O Silkeborg em casa tem ataque de média de 2 gols por jogo. Marcou em 100%. Sofreu em 83% dos jogos, né? O que dá a característica de ambas marcam para o Silkeborg. E nesse cenário, ele se envolveu em Over 3,5. Quando caiu em ambas marcam, Over 3,5 de média. O Alborg tem um ataque ruim. Não marcou nenhum gol em mais de 67% da campanha até aqui. A defesa é frágil. Sofreu em 100%. Então, quando o ataque do Alborg funcionou, os jogos caíram em ambas marcam e foi para o Over 2,5. Mas para esse jogo aqui, não fica muito legal porque o ataque é ruim. O Silkeborg tende a dominar isso aqui. Então, tem chance de HT. Tem chancezinha de HT aqui. Mais chance na última meia hora, pelo menos, né? Então, é isso. Dá para fazer o que aqui? Dá para fazer 1,5. Dá para fazer HT, né? Vamos colocar aqui, ó. Silkeborg E Alborg Você pode fazer o que? Um Over HT Deixa eu botar o 0,5. Over 0,5 HT Ou você pode fazer Over 1,5 Vou botar o Over 1,5 por causa da média de ataque do Silkeborg, né? Já que o ataque do Alborg é ruim Então, você tem uma tendência Se o Silkeborg for tão frágil A ponto de entregar um gol para o Alborg Você vai ter uma tendência de 1,5 Não precisa de ambas marcam, né? Se você Se o Silkeborg cair Na média de gol marcado Ele tende a marcar 2 gols, né? E você bate o Over 1,5 do mesmo jeito Então, vamos ficar no Over 1,5 aqui Na HT Ou você pode fazer também Você pode fazer Silkeborg Silkeborg Ou Empate, né? Pode fazer Lay Se você tiver em uma Exchange Lay Alborg Isso Então, vamos lá O que a gente tem aqui? Vai aparecer ali, ó O Ginese E Callery Que você pode fazer Over 1,5 Ou você pode fazer O Ginese E o empate Lay Callery Tem o Colônia Com o Paderborn Pode ser Até no máximo Over 2,5 Tendência de ambas marcam Silkeborg Silkeborg Alborg Over 0,5 Ht Over 1,5 Full-time Full-time Silkeborg Ou empate Lay Alborg Tá? Esse aqui Tem mais opções Você pode ir Até aí Beleza? Vamos pra mais? Ado Den Haag E The Grafchap Segunda divisão da Holanda 3 horas da tarde Descendo aqui A gente tirou O Amistoso Daqui, né? Tira esse Amistoso Daqui Vamos ler O Den Haag Falhou em marcar 3 vezes Tem esse 0x0 aqui Tem o 2x0 Que ele falhou Na derrota E tem o 5x0 aqui Certo? Vamos contar O 1,5 dele 1,2,3,4,5,6,7,8 8 em 9 8 em 9 89% De Over 1,5 O 2,5 Me parece fraco 1,2,3,4,5 Tá baixo Tá baixo O Ambas marcam Também parece ser baixo 1,2,3,4,5 Então aqui Ambas marcam 1,2,3,4,5,6,7,8,9 90% de Ambas marcam Over 3,5 com Ambas marcam Para o Grafchard Para o Grafchard Começo de campeonato Tem pouco jogo Clica no Global Né? E vamos ler aqui Tendência a partir dos 16,30 Na verdade até 0,15 0,15 Tem uma tendência aqui Para o Ado Den Haag É isso? 16,30 É o inverso E aí vai se alternando aqui Um joguinho legalzinho Esse aqui Sabe? Um joguinho bem legalzinho aqui A gente vai fazer Mishornes Vamos fazer Mishornes Nesse jogo aqui É Ado Den Haag E The Grafchard Recurso de holandês Para poder escrever isso aqui Over 2,5 Com Ambas marcam Over 2,5 Com Ambas marcam Por que que eu não O Ailton Você falou que tem chance De HT ali Que Pode ser que Encaixe a partir do 0,15 Não sei o que Vamos pegar leve? Vamos? Porque Alguns cenários Por causa da tabela Do campeonato Não são lá grande coisa Para essa rodada Aqui Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe Mas Vamos ficar No full time aqui Se você quiser fazer o HT Você pode Pro sua conta e risco Mas eu vou deixar O full time aqui Beleza? Você viu o gráfico Você É plenamente capaz De assumir Os seus riscos Você sabe Que tem chance de HT Se quiser Botar o HT aí Você pode Eu não quero Eu não quero dar Eu não quero assumir Esse risco Então eu vou deixar aqui Para full time Beleza? Então tem aí O Callery Over 1,5 O Dinesi O empate Ou o Lay Callery Colone Paderborn Over 2,5 Ou ambas marcam Se o que é Borg É o Borg Over 0,5 Vamos buscar mais um Para nós aqui Dordrette e Utrecht Holanda 2 3 horas da tarde Bora ver o que tem aqui Dordrette recente Falhou em marcar Duas vezes Uma derrota Em 1,0 A 0 Vamos contar O Over 1,5 Dele 1,2,3,4,5,6,7,8 80% de Over 1,5 1,2,3,4,5 Ambas marcam Está fraco Então 1,5 Aqui O Threat O Threat falhou em marcar 2,3,4 5 vezes Somando 1,0 A 0 Não tem Copa Não tem nada aqui Vamos contar 1,5 Dele 1,2,3,4 5,6,7,8 80% de 1,5 É recente aqui Os dois tem tendência Maior para Over 1,5 Nos jogos recentes Então descendo aqui Coloca no global Por causa da quantidade de jogo E aqui a gente tem Uma certa tendência Para HT Momento de gol para HT aqui A primeira meia hora É forte O segundo tempo É mais forte ainda Mais forte ainda Então tem aqui Essa tendência Que a gente pode A gente pode usar isso aqui Certo? Eu não sei Eu não sei Quanto vai estar Essas odds aqui Eu estou falando do mercado De match odds Mercado de probabilidades Se tiver do seu gosto Esse jogo aqui Você também pode fazer Dordret ou empate Lei o threat Somente Eu não vi a odd Então analisa lá Se vai estar de boa Para você Você pode usar Se quiser Certo? Vou botar aqui O Dread E o threat 2 Não é o que? É Over 1,5 Você também pode fazer Over 0,5 HT Certo? Ou pode fazer Dordret Ou empate Play O threat 2 É isso Então vamos lá Então você tem aí Hoje Essa sexta-feira Nós vamos arrebentar Nos green Vamos lá Udinese E Callery Over 1,5 Pode ser Udinese Ou empate E Lei e Callery Uma dupla chance Colônia e Paderborn Over 2,5 Ou ambas marcam Silkeborg E Alborg Over 0,5 HT Over 1,5 E Silkeborg Ou empate Lei Alborg Ado Denrag E The Graph Shop Você pode fazer Over 2,5 Ou ambas marcam Certo? E tem Dordret E o threat 2 Over 1,5 Over HT Se quiser 0,5 HT E Dordret Ou empate Lei o threat Beleza? Até aqui Você já deixou Você já deixou O seu like No vídeo Você vai ajudar O seu professor Aqui Né? Eu preciso Que você me ajude Eu estou aqui Te ajudando A pegar os greens A te ensinar Aqui A fazer as suas análises E eu preciso Do seu like Para você fortalecer O meu trabalho Né? Deixa o seu like No vídeo Se você está aqui Recentemente Está descobrindo O que é que eu venho fazendo Qual é o meu trabalho Aqui O que eu ensino Nesse canal É isso que eu ensino Eu ensino as pessoas A se transformarem No sentido do green As pessoas estão aqui Desesperadas Porque elas não tem green Porque elas estão Muito tempo envolvida Com o trade esportivo Sem ter resultado Então eu estou ensinando Elas a terem Domínio Sobre as coisas Que fazem Então se inscreve No canal Se você não for inscrito Aciona as notificações Do sininho Para você receber Todos os materiais Quando eu publicar Tem Vídeo novo Tem Tipzinhas Como essa daqui Tem Live Que eu faço aqui Operando com a galera Principalmente Final de semana Então Aciona as notificações E deixa um comentário Para mim Aqui embaixo Para você Falar para mim O que que você está Conseguindo fazer Quando eu deixo Essas tips aqui Eu preciso saber Eu quero muito saber Se você tem aplicado O que a gente Vem Analisando aqui O que eu venho mostrando E se você tem conseguido Resultado Algum tipo de resultado Com esses estudos Que eu venho mostrando aqui Deixe o seu comentário Só para eu saber O que que está se passando Aí Nas suas entradas Beleza? Curta Comenta Compartilha Para os seus amigos Nas redes sociais E bora Continuar lá Então vamos lá O que mais Que a gente tem aqui Leicester E Nottingham Forest 4 horas da tarde Horário de Brasília A Premier League Né? Então vamos contar aqui Ó O Leicester Recentemente Tem Duas copas Aqui A gente tira isso Da conta Vamos contar aqui O over 1,5 Do Leicester 1 2 3 4 5 6 7 7 Em 8 87% De over 1,5 Para o Leicester Ambas marcam 1 2 3 4 5 6 7 87% De ambas marcam Leicester 1,5 Com ambas marcam 2,5 Acho que está baixo 1,2 3 4 5 Está baixo Esse aqui O Nottingham Over 1,5 1 2 3 4 4 1 8 Esse está baixo O Nottingham se envolve Um pouco mais Em over 0,5 Recente aqui Então o Leicester É um pouco mais Para o ambas marcam Um pouco mais Para o 1,5 O Nottingham É mais É um time Um pouco mais Calculista Tem de mais Ao over 0,5 Recente Tá Global Porque é começo De campeonato E a gente lê aqui Os O envolvimento Em gols Então a gente tem aqui 16,30 Até o 0,15 Mesmo Pode ser um começo De envolvimento Em gol E tem aí Tem envolvimento Até aqui embaixo Até o 6,1 75 Tem Tem um envolvimento Um pouquinho mais forte Certo Então O que a gente pode fazer aqui Como O Leicester É um time Extremamente Frágil Mas também Ataca O adversário O Nottingham Possivelmente Entre na Brincadeira Porque o Nottingham Também tem aqui Ele tem uns Ambas marcas Jogado aqui Tá vendo Tem uns Ambas marcas Um dele Jogado aqui Não é lá Grande tendência Mas Dependendo do adversário Que ele pega Se transforma nisso Então vamos botar aqui Então vamos botar aqui Vamos botar aqui Uma coisinha aqui Nesse sentido Leicester E no Opa 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 Nottingham Forest Nottingham Forest Leicester Não Leicester Já foi Aí ó Houve 1,5 Ou Ambas marcas Ambas marcas Pronto É isso Não tem aí ó Vai aparecer lá Calma Calma Cudinese Caleri Houve 1,5 Cudinese É um empate Leicalleri Né Dupla chance Colônia E Paderborn Houve 2,5 Ou Ambas marcam Não é pra fazer tudo Se quiser você pode Mas Recomendo que você Escolha o melhor Pra você Silkeborg Alborg Pode ser 0,5 HT 1,5 Full time Silkeborg Ou empate Leicallborg Adoltenhag Graphshop Over 2,5 Ou Ambas marcam Dordret E Utrecht Over 1,5 Over 0,5 HT Ou Dordret Ou empate Leicalleri Utrecht Lester E Nottingham Forest Over 1,5 Ou Ambas marcam Firmeza? As melhores Apostas As melhores Dicas De análise As melhores Dicas De apostas Os melhores Jogos Os melhores Palpites Pra sua Sexta-feira Pra você lucrar O resto Do seu dia Beleza? Tá aqui E agora Ailton O que vem? O que é que vem Ailton? Agora vem A voz Do meu canal A voz do meu canal Tá aparecendo aí embaixo Eu só tenho A agradecer Milhões e milhões Milhões de vezes Pra toda Essa galera Que você tá vendo Aqui embaixo Os nomes De cada um deles Porque eles Eles sim Eles dão moral Com o meu trabalho Todos os dias Eles tão junto Comigo Todos os dias Eu tô mais junto Eu tô mais junto Com essa galera Aqui Do que eu fico Com a galera Aqui em casa É mais tempo Do dia Com eles Do que fazendo Qualquer outra coisa Aqui Eu ensino Eu dou dica Eu tiro dúvida A gente brinca Também tem a hora Das brincadeiras Lá no No nosso Na nossa resenha É um ambiente Familiar Bastante descontraído Tem as suas horas De seriedade Da gente trabalhar sério Da gente aprender E também Quando a gente Tá mais sossegado E tá sem Sem as opções De jogos A gente Dá uma relaxada Dá uma brincada Uma brincada Tranquilaço Então se você Quer aprender Se você quer ter Algum tipo De acompanhamento Pra você tirar Suas dúvidas Construir Algum tipo De perfil Que você ainda Não tem Aprender Fazer análise Aprender Uma metodologia Pra você Ter alguém Que te indique Te oriente No sentido De Conquistar Uma linha De raciocínio Pra suas entradas Bora Se tornar Membro Do escola De trading Aqui na descrição Do vídeo Você tem A escolha De três grupos Você pode fazer Parte de um Dos três grupos Sendo que O grupo Três O nível Três É o nível Onde eu Estou junto Com essa galera Lá No whatsapp E eu participo Do grupo Do dicas Faço as minhas As minhas Análises Pra eles Eles tem Todo o acompanhamento Diário Eles estão Aprendendo muito Lá A galera Aqui Essa galera Toda Eles não tem Não tem Quase nada De red Eles tem Mais sucesso Todos os dias Eles estão Alavancando Banca Ali até Pra Pra Sair Desse marasmo Eles estavam Aqui fora Então Se torna Membro Do escola De trading Comentário Fixado Lá embaixo Ou descrição Aqui Do vídeo Você tem Um dos três Grupos Pra você Entrar Você pode Entrar Com o cartão De crédito Ou por via Pix Sendo que O grupo Três É onde Eu Presto Esse serviço Pra galerinha Lá Beleza Então O que eu tenho Pra te Dizer Muito obrigado Por assistir Até o final Muito obrigado Por fazer parte Dessa comunidade Bons gringos Hasta la próxima Bebes Porque eu fui Tchau